Aqui ó, comida pros moradores de rua, comida, chá, café, sopa, a galera tá ali, os voluntários tão ali ajudando ali, os moradores, muito legal, muito legal, alimentando a galera ali, o carro para aqui, e eles alimentam lá, lá. Aí depois daqui, eu acho que eles vão pro abrigo, sei lá. Essa torre? Essa aqui é a Spire, é uma agulha gigantesca que marca o centro da capital, Dublin. Bacana. E agora eu tô preocupado se eu vou ter ônibus pra voltar pra casa. Né? Essas bolsas aqui, tudo isso aqui deu R$172,00, R$172,00. Já gastei bastante, vou ver aqui um lugar aqui, um supermercado que eu tô procurando aqui, peraí. Obrigado.